Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Erika e desde já quero agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo. Peço por favor para você que está chegando agora ou que assiste os meus vídeos e ainda não se inscreveu que se inscreva aqui abaixo, ativem o sininho no modo todas e deixe a gente o like, deixar o joinha é muito importante porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre quando eu postar um vídeo novo vai recomendar para você em primeira mão. Lembrando gente que o meu canal tem vídeo-aulas, tem várias dicas, vlogs, muitas dicas mesmo, produções, temos vídeo diariamente, tá? Deixa aqui abaixo os contatos da fábrica Crochética para quem quer adquirir os seus barbantes diretamente da fábrica com excelente valor, tá? E tá o contato aqui tanto do site como o WhatsApp, eles trabalham com fio 6, fio número 8, muito mesclados, os barbantes peludinhos que são franja, multicolors, excelente qualidade, barbantes artesanais, super macios, eu recomendo bastante. Então, o link e os contatos estão aqui abaixo para vocês que querem adquirir. Se você ainda não tem etiqueta personalizada, vou deixar também o contato da Udesign Laser aqui abaixo, tanto o Instagram como o WhatsApp da Milene, tem produtos lá maravilhosos, tem produtos em MDF, decorações, então, não são apenas etiquetas. Diga o que vocês viram aqui no canal da Erika, que vocês vão ter um desconto lá bem especial. No vídeo de hoje, gente, nós vamos reproduzir aqui esse suplá. Esse daqui nós temos a videoaula aqui no canal há mais de um ano, porém, a videoaula foi gravada, gente, ficou uma imagem escura. Então, estou fazendo a regravação e vou passar o fio Encanto, tá? Esse suplá, gente, eles ficaram na média, dependendo da sua tensão de pontos, mas eles ficaram aqui no meu ponto com 37 centímetros e pesando 115 gramas, ok? Durante a videoaula, eu falo onde aumentar e onde diminuir. Caso o seu ponto for pequeno, você quer chegar aí a 40 centímetros ou mais, eu explico certinho o ponto. E se ele estiver ficando muito grande no seu ponto, eu também explico certinho. Utilizei aqui o barbante cru número 6, porém, você pode utilizar, sim, o fio 8, o fio 4, fica a seu critério. E eu utilizei aqui a agulha de 3,5 milímetros. Se você trabalha com A4 ou com A3, também pode utilizar. Não precisa, gente, passar o fio Encanto necessariamente. Vocês podem utilizar qualquer fio de polipropileno de qualquer marca, tá? Pra fazer o detalhe. Ou vocês podem fazer também ele assim, ó. de apenas uma cor ou colorir aqui no meio. Então, não precisa necessariamente ter o fio dourado, ele fica lindo aqui também. Vou deixar aqui outra foto de um jogo dele em outra cor pra vocês verem quão lindo ele é. E agora, gente, vamos para a videoaula de hoje. Vamos iniciar fazendo um cordão mágico. Então, você pega um tanto de linha, passa aqui em volta do dedo, assim. Busca o fio por baixo, busco o outro lá atrás. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Novamente. Pego aqui dois dedos, passo assim, introduzo a agulha aqui por baixo, busco outro fio e faço um ponto baixo. Ficando assim, tá? Então, aqui, gente, nós vamos subir duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Então, esse ponto baixo, duas correntinhas é um ponto alto. E vamos fazer aqui mais onze pontos altos, tá? Então, pra quem ainda não sabe, laço a agulha, venho aqui embaixo, busco o fio lá atrás, passo, passo aqui, busco a argolinha novamente, passo dentro de duas, busco o fio novamente, passo dentro de mais duas. Mais uma vez. Laço o meu fio, introduzo a agulha dentro do círculo mágico, busco o fio lá atrás, ficando com três argolinhas na agulha. Laço o meu fio novamente, ficando com quatro, puxo duas argolinhas e puxo mais duas, tá? Esse comecinho, gente, eu tenho costume mesmo de fazer nas videoaulas, tá? Caso você tenha alguma dúvida, em algum momento do vídeo, volta, que vai estar tudo bem explicado. Vou fazer aqui os meus doze pontos altos e já venho. Fiz aqui os meus doze pontos altos, agora vamos puxar esse fio e fechar o nosso círculo mágico. Dá uma ajeitadinha aqui. Vamos vir aqui, gente, tentem fechar o mais pequeno possível. Venham aqui na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir aqui três correntinhas. Pra dar a altura de um ponto alto e mais duas correntinhas de espaço. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, sem pular nenhum, prestem atenção aí, e façam um ponto alto. Duas correntinhas novamente, mais um ponto alto no próximo. Então, essa será a nossa sequência. Duas correntinhas e um ponto alto em cada ponto alto de base. Voltei aqui, está assim. Fiz as duas correntinhas, venho aqui, gente, conto uma, duas, três correntinhas, introduzo o fio e faço um ponto baixíssimo. Então, fechei aqui. Venho aqui dentro desse espacinho e faço um ponto baixíssimo. Subo aqui três correntinhas. Laço o meu fio e aqui dentro faço novamente dois pontos altos. Ficando com três pontos altos dentro do intervalo. Uma correntinha de espaço, no próximo intervalinho faço três pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo, três pontos altos. Então, essa carreira será toda assim. Em cada espacinho, três pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui a minha carreira, três pontos altos, uma correntinha. E agora, nós vamos vir aqui na altura da terceira correntinha, introduzir a agulha, puxar o fio lá atrás e fechar com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto e em cima do terceiro ponto alto aqui. Agora, vamos vir aqui dentro desse espacinho e fazer outro ponto baixíssimo. Ficando assim. Subo aqui três correntinhas, altura de um ponto alto e mais um ponto alto. Duas correntinhas, novamente no mesmo espacinho, dois pontos altos. Fiquei aqui com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de espaço e no próximo espaço, repito a sequência. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Outra carreira encerrada, fiz o meu leque. Uma correntinha. Vamos ir aqui na altura da terceira correntinha e fechar novamente com ponto baixíssimo. Vamos caminhar pelo próximo ponto alto, vir aqui dentro e fazer um ponto baixíssimo. Subo aqui três correntinhas, mais um ponto alto aqui dentro desse leque. Duas correntinhas e faço novamente dois pontos altos. Fiquei aqui novamente com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de intervalo, venho aqui nesse espaço e faço um ponto alto. Outra correntinha de espaço, leque dentro de leque. Dois pontos altos separados por duas correntinhas. Mais duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço, venho aqui novamente no espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, no leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, vou encerrar essa carreira aqui e já volto com vocês. Fiz aqui mais uma e o nosso centro aqui está já ganhando formato. Pronto. Então, fiz o meu ponto alto, uma correntinha, venho aqui na altura da terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo pelo próximo ponto. E aqui dentro, ponto baixíssimo. Ou ponto baixo, gente, tá? Suba aqui três correntinhas. Se você fizer, é acostumado a fazer aqui um ponto baixo, suba apenas duas correntinhas. Ou feche com ponto baixíssimo, como eu fiz, e faça três correntinhas. Mais um ponto alto, duas correntinhas. E aqui dentro, dois pontos altos. Aqui, gente, vamos fazer duas correntinhas. Virar aqui na altura desse ponto alto e fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Novamente, leque dentro de leque. Ficando assim. Duas correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. E repito toda a sequência. Leque dentro de leque. Duas correntinhas. Ponto baixo em cima de ponto alto. Encerrei aqui a minha carreira. Fiz uma correntinha. Vamos ir aqui novamente na terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Caminho para o próximo ponto alto com ponto baixíssimo. E aqui dentro, gente, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, já muda a sequência. Fiz um ponto baixíssimo aqui dentro. Vou vir novamente aqui dentro e fazer um ponto baixo. Ficando assim, bem no centro aqui do nosso leque. Subo aqui, sete correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete correntinhas apenas nesse primeiro aqui, tá? Venho aqui no próximo leque, no centro dele, faço um ponto baixo. Ficando assim. Vamos fazer oito correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho em cima desse e faço outro ponto baixo. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês pra vocês verem como que tem que ficar esses espaços, tá? Então, vamos fazendo aí com oito. Caso vocês achem que não está ficando legal, espero eu voltar aqui com o vídeo pra vocês verem como que o meu ficou. Fiz aqui a minha última alcinha com oito correntinhas. Venho aqui no pezinho desse ponto baixo que fizemos e fecho com um ponto baixíssimo. E, gente, ele tá ficando assim, ó. Então, caso o seu esteja meio estranho, é normal. Então, é só ajeitar aí. Depois, ele fica certinho. Aqui, gente, vai depender do seu ponto. No meu ponto, dá certinho com oito correntinhas. Olha só como que eles ficam. Eles não ficam tão frouxos e não ficam repuxando. Então, eles ficam assim. Se o seu estiver bem mais solto que o meu, faça com sete correntinhas. Se estiver repuxando muito o seu trabalho, faça com nove correntinhas. Olha, notem como que está ficando. Agora, nós vamos subir aqui três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. E mais duas correntinhas de espaço. Apenas nesse primeiro aqui, gente, eu vou pular a primeira correntinha aqui e vou fazer um ponto alto dentro da segunda correntinha. Peguem, gente, por dentro das correntinhas que fica um acabamento mais bonito. Duas correntinhas. Aqui, vocês vão calcular. Tem lugares que vocês vão pular apenas um, tem lugares que vai pular dois. Então, depende aí do seu ponto, do tanto de correntinhas que você colocou. Não se preocupem, porque depois do suplá pronto, não dá pra perceber aqui se teve algum erro. Se pulou apenas uma em um lugar, duas em outro, tá? Então, gente, é assim. Deixa eu já mostrar pra vocês como que nós vamos fazer. Pra cada intervalo desse daqui, nós precisamos ter quatro espaços, tá? Então, pra cada intervalo desse, tem que ter um, dois, três, quatro espaços. Então, nós sempre vamos ter um ponto alto em cima do primeiro leque. E aí, aqui nesse espaço, tem que ter três pontos altos separados por duas correntinhas. E, novamente, um ponto alto sobre o leque, tá? Vocês entenderam? Olha só. Então, não importa aqui quanto que vocês pulem de correntinhas, se uma ou duas. Mas, tem que ter aqui quatro espaços em cada leque desse. Então, vendo só? Então, aqui, gente, eu fiz um ponto alto aqui em cima. Duas, deixa eu desmanchar aqui. Fiz um ponto alto em cima do leque. Duas correntinhas de espaço. Venho aqui, pulo uma correntinha. Na próxima, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aí, aqui, gente, eu vejo mais ou menos, ó. Nesse, eu vou pular dois. Então, faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, vejo mais ou menos a distância aqui. Só falta um ponto. Coloco mais ou menos no meio. Então, faço outro ponto alto. Então, faço outro ponto alto. Duas correntinhas. E aqui em cima, outro ponto alto. Então, tenho aqui, novamente, outro espacinho com quatro espaços. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Vou fazer só mais esse aqui, caso tenha restado alguma dúvida. Duas correntinhas. Venho aqui, posso pular um ou dois. Fica a seu critério. Vou pular apenas um. Fazer um ponto alto dentro dessa correntinha. Duas correntinhas de espaço. Vou pular aqui apenas um, tá? Pulei dois, gente. Pulei dois, vou fazer um ponto alto. Então, é a olho mesmo, tá? E aqui, gente, eu já tenho dois pontos altos. Aqui, eu preciso fazer mais um. Então, vou me basear aqui entre o último que eu fiz e o ponto baixo e fazer mais ou menos aqui no meio. Entenderam? Então, faço aqui um ponto alto. Duas correntinhas. E em cima desse daqui, outro ponto alto. Ficando assim. Então, vou finalizar aqui a minha carreira e volto aqui com vocês. Fiz aqui toda a minha sequência. Gente, a primeira dica. O meu aqui está com 22 centímetros até agora. Então, caso o seu esteja ficando muito maior que 22 centímetros, pulem a próxima carreira, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Então, gente, alguns modos de mexer nessa receita é nessas carreiras aqui, são nessas carreiras aqui e nessa daqui. Então, por enquanto, aqui nesse meio eu aconselho a não mexerem, tá? Não há necessidade. Então, aqui o meu está com 22 centímetros. Se o seu estiver bem maior, é sinal que o seu ponto é maior que o meu. Então, você pode pular essa primeira carreira, essa próxima carreira que eu vou fazer e vir já nessa sequência aqui. Então, gente, aqui nós vamos fazer duas correntinhas, vir na altura da terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Ficando assim. Subo aqui três correntinhas, altura de um ponto alto e mais duas correntinhas de espaço. Venho aqui em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço e ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira, gente, é igualzinha à carreira anterior. Então, são duas correntinhas de espaço e um ponto alto em cima do ponto alto que nós fizemos aqui de base. Vou dar sequência aqui na minha volta e já venho. Voltando aqui já, gente, fiz duas correntinhas, venho aqui, conto uma, duas, três correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Vou aqui pra dentro desse espaço com ponto baixíssimo e subo três correntinhas. Faço outro ponto alto, mais duas correntinhas e dois pontos altos novamente no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço, venho aqui, pulo um quadradinho desse e no próximo faço novamente outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, está ficando assim, pulo o próximo espaço, venho no outro e faço outro leque. Então, gente, essa será a nossa nova sequência. Um leque igual aos anteriores, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de espaço e nós vamos fazer pulando um quadradinho desse. Então, nós vamos trabalhar aqui um quadradinho sim ou não, um sim ou não. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final da carreira, fiz dois pontos altos. Uma correntinha, venho aqui na altura da terceira correntinha que subimos e fecho com ponto baixíssimo. Caminho novamente lá pra dentro do leque e subo três correntinhas, desculpa. Mais um ponto alto, ficando com dois. Duas correntinhas de espaço e dentro do intervalinho, dois pontos altos. Ficando assim. Então, os leques não mudam. Do começo ao final, são dois pontos altos separados por duas correntinhas. Um ponto alto de espaço, venho aqui nesse espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, né? Perdão, eu disse um ponto alto aqui. Então, é uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e leque dentro de leque. Uma correntinha de espaço, novamente dentro aqui. Um ponto alto, uma correntinha e leque dentro de leque. Ficando assim. Notem, gente, que essa carreira aqui é a mesma que nós fizemos aqui. Então, aqui nós fizemos essa daqui com intervalo de uma correntinha, era essa. E agora, nós vamos fazer essa daqui. Tá? Então, vou fazer aqui a minha sequência e volto aqui junto com vocês com a próxima dica aí de como aumentar ou como diminuir. Voltando aqui, pessoal, e no meu ponto, falta duas carreiras pra finalizarmos essa peça. Então, vocês veem aí, se vocês acham que já tá ficando muito grande, pulem a próxima carreira e voltem na seguinte que será o acabamento, o bico, tá? E caso esteja ficando muito pequeno ainda, eu vou fazer aqui a minha sequência e depois eu dou a dica pra vocês. Fiz aqui uma correntinha, venho aqui na altura da terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E caminho lá novamente dentro do meu leque. Subo aqui, gente, três correntinhas, tá? Vou fazer novamente um leque de dois pontos altos separados por duas correntinhas. O suplá inteiro é bem fácil, tá? Não tem como ter dúvida, gente, ele é fácil demais. Aqui, gente, essa carreira será igualzinho a carreira anterior. Então, será com uma correntinha de espaço, vou vir aqui em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha de espaço e leque dentro de leque. Então, aqui, dois pontos altos separados por duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, gente, vou repetir aqui a carreira de baixo e volto aqui com vocês para fazermos a última carreira no barbante cru. Voltando aqui, gente, pra dar início à última carreira. Então, agora, se você está achando aí que o seu suplá está ficando muito pequeno, você quer fazer um americano, é só repetir essa mesma carreira aqui. Então, caso dê pra repetir, ótimo, mas caso vocês vão repetir e ela começa a querer fechar, é só aumentar uma correntinha aqui. Faz duas correntinhas de espaço ou aumenta um ponto alto no leque, tá? Mas a sequência, caso você queira fazer maior, é assim mesmo. Aumente aqui as carreiras desse tipo aqui de leque. Ou aqui também, se tiver ficando muito grande o seu, diminui uma dessa daqui e diminui essa daqui que eu mostrei pra vocês, tá? Agora, eu vou fazer novamente a mesma sequência, fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Caminhar até lá no meio do leque, tá? Subir aqui novamente três correntinhas. Outro ponto alto. E aqui, gente, é o seguinte. Se vocês querem fazer como naquele vermelho que eu mostrei, tá? Se vocês estão fazendo aqui. Assim, com apenas o barbante sem o detalhe dourado, então, já vou ensinar pra vocês como que é. Porque assim foi a videoaula original. Então, façam dois pontos altos, subam aqui. Três correntinhas. E aqui, gente, o picô não é com ponto baixo, tá? Então, prestem atenção. Vem aqui nas duas laçadinhas, busco o fio, puxo, seguro e puxo novamente. Pra ficar um picô mais delicado, não tão grande. E aí, vocês vão fazer aqui novamente dois pontos altos. Duas correntinhas. Vem aqui no pezinho aqui na altura desse ponto alto, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui, novamente o leque. Dois pontos altos. Subo três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas, busco o fio, seguro novamente e puxo de novo. Ficando assim com esse picô. E mais dois pontos altos, tá? Então, pra quem está fazendo aí apenas com o barbante, a sequência é essa daqui. E aqui é só encerrar com ponto baixíssimo aqui. Ponto baixo, duas correntinhas e ponto baixíssimo. E arrematar o fio e a nossa peça já vai estar pronta. Como nós vamos utilizar o dourado, vai ser diferente aqui. Então, eu subo as três correntinhas, faço um ponto alto e aqui nós vamos fazer novamente o leque com duas correntinhas e dois pontos altos aqui dentro. Então, a única diferença é que não vamos fazer o picô, tá? Duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. Duas correntinhas e leque dentro de leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, vou fazer aqui toda a minha volta nessa mesma sequência e volto aqui com vocês. Voltei aqui, pessoal, fiz o meu ponto baixíssimo, vou laçar aqui uma correntinha, puxar o meu fio e já vamos cortar aqui o nosso barbante. Aqui, gente, depois eu vou fazer o arremate junto com vocês, tá? Então, assim está a nossa peça. Agora, gente, nós vamos entrar com o fio Encanto ou com o fio de polipropileno, tá? Então, vou pegar aqui, tanto pode ser duplo, o fio de polipropileno duplo ou apenas um fio, ou pode ser um encanto. Então, eu cortei aqui, o arremate vai estar aqui, eu vou voltar um pouquinho atrás, tá? Então, aqui, gente, eu vou passar a minha agulha aqui nesse ponto baixo e sem nenhuma laçada eu vou buscar o meu fio Encanto e vou fazer um ponto baixo, tá? Não dei nozinho, não fiz nada e deixei uma pontinha aqui pra trás, tá? Aqui, cada pessoa arremata do seu jeito, depois eu vou mostrar pra vocês como será. E aqui, gente, nesse espacinho eu vou fazer dois pontos baixos. Procurem não puxar muito essa linha, não fazer o seu trabalho aí muito repuxado. Aqui, gente, nesse ponto alto eu vou fazer ponto alto, é, ponto baixo, desculpa, em cima do outro, outro ponto baixo. Aqui dentro, gente, eu vou fazer um ponto baixo, três correntinhas, volto aqui nas duas alcinhas, busco o meu fio e aqui eu faço um picô. Então, faço um ponto baixo, fiquei aqui com um picô. Venho novamente dentro do leque, outro ponto baixo. Caso o seu, deixa eu fazer mais um pedacinho pra vocês verem melhor. Pode vir aqui e fazer um ponto baixo em cima do próximo ponto alto, outro ponto baixo aqui. Aqui nesse espaço, como são duas correntinhas, nós vamos fazer dois pontos baixos. Aqui em cima desse ponto baixo, outro ponto baixo. No espaço, novamente, mais outro ponto baixo. Então, pra cada correntinha ou cada ponto alto que vocês tenham feito, será um ponto baixo com o fio dourado. Aqui, gente, eu fiz assim mesmo no leque. Um ponto baixo, picô e outro ponto baixo, como eu fiz aqui nesses que eu mostrei pra vocês. Caso vocês achem aí que não tá ficando legal, então, vocês vão fazer assim. Vem aqui dentro do espaço, façam um ponto baixo e outro ponto baixo. Vou falar que fica até mais bonito desse jeito aqui, tá? Então, vocês vão fazer dois pontos baixos, um picô. Tá? E mais dois pontos baixos aqui dentro desse intervalinho. E agora, um ponto baixo pra cada ponto aqui. Já vou mostrar pra vocês a diferença dos dois. Olha, gente. Tão vendo? Então, vocês podem tanto fazer assim, como assim. Tá? E fica a seu critério. Como eu fiz as outras três peças desse jeito aqui, então, vou manter desse jeito. Possa ser que em uma outra peça, em outro joguinho, eu faça assim, tá? Então, eu vou fazer, gente, a minha sequência aqui, tá? Eu vou contornar toda a peça aqui com o dourado, não tem erro. E quando chegar aqui, eu volto junto com vocês pra gente fazer o arremate junto. Voltando aqui, pessoal. Então, vem aqui, terminando a nossa volta. Com pontos baixos. E esse fio é bem escorregadio, gente, porque ele é 100% viscose, tá? Cheguei aqui, gente, eu não fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, vou puxar um pouquinho aqui esse meu fio, cortar ele. E aí, cuidado, tá? Pra não desmancharem. E agora, eu vou vir aqui com uma agulha de tapeceiro. Pode ser qualquer tamanho, eu utilizo uma agulha, não sei se é a 14 ou outro número. É uma agulha que cabe o barbante fio 6 aqui dentro, tá? Então, eu venho aqui, gente, introduzo, coloco a linha, né, na agulha. E aí, vocês veem que eu não fechei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Mas, eu vou vir aqui nesse ponto baixo que nós iniciamos. Vou fazer tipo a argolinha, como se eu tivesse feito, olha só. E aí, eu volto aqui. Aqui por cima. E vou mandar o meu fio já lá pra trás, tá? É aí que eu já mostro pra vocês. Bom, gente, saí aqui atrás com o nosso fio. Tô me dando uma desfiada aqui nele, sem querer. Então, aqui, gente, nós vamos... Eu vou pegar aqui o auxílio dessa outra agulha, tá? E vou deixar os dois fios aqui, um partinho do outro. Deixa eu passar aqui dentro desse, tá? Os outros, gente... Eu acabei, deu certo que eles saíram juntos, tá? Infelizmente, nesse daqui, justo que eu estava gravando, ele não saiu juntinho. Mas, enfim. Vocês mandem aqui os dois fios aqui pra trás, tá? E aqui, nós vamos fazer... Eu vou pegar um saquinho pra não manchar aqui a mesa, um plástico. E aqui, gente, nós vamos fazer um nozinho, tá? Então, vou fazer aqui um nozinho, assim. E aí, eu vou pegar uma cola. Pode ser a que vocês estiverem disponíveis. Pode ser cola de silicone, cola jeans, cola pano, cola universal da Círculo, pega mil. A que vocês quiserem. E aí, gente, onde tá aqui o nozinho que eu fiz, eu vou colocar aqui um pinguinho de cola, tá? Ela é branca, mas depois ela vai ficar transparente, tá? Aqui, gente, eu vou fazer outro nozinho em cima desse pingo de cola. Apertei aqui bem e vou fazer outro nozinho. Quando o acabamento aqui, esse detalhe é mais fechadinho, vocês podem caminhar um fio de cada lado. Aí, também, fica a critério de vocês. Ou coloquem aqui, gente, na pesquisa do YouTube, como arrematar o fio Encanto ou fio de polipropileno. No caso do fio de polipropileno, gente, vocês precisam queimar com a vela, tá? Olha, vai ficar assim. Depois, gente, esse daqui vai ficar transparente, vai secar. E aí, eu vou vir aqui e cortar bem rente esse fio aqui em canto, tá? Aí, já vai estar arrematado. Aqui, gente, nós vamos fazer assim. Vou pegar aqui. Pode ser tanto a agulha de tapeceiro, como uma agulha de número menor. E vou caminhar aqui pra dentro, ó. Por entre os fios. Deixa eu tirar aqui. Vocês vão caminhar aqui por entre os fios um bom pedaço, tá? E agora, gente, como o meu fio é número seis, eu vou abrir ele, tá? E vai ficar uma perninha pra cada lado aqui. Vou pegar aqui a minha agulha, passar aqui dentro desse outro. E aqui, eu vou dar três nozinhos. Então, vou dar aqui um. Aqui, gente, algumas pessoas usam cola e outras não, tá? Fica a seu critério aí também. Caso você não queira utilizar cola, gente, é só cortar aqui bem rente o nozinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como ele tá aqui embaixo desses pontos, ele vai ficar escondido. Ou vocês podem vir com a cola também. E passar aqui no fiozinho, se vocês sentirem maior segurança, tá? E agora, só sobrou esse fio aqui do meio. Esse fio do meio, gente, mesma coisa. Vou pegar aqui a minha agulha. Vou passar por entre os pontos. Esse fio do meio é o mais importante dele, gente. Porque o nosso círculo mágico, ele não tem nó nele. Então, o que segura toda a nossa peça é esse fio aqui do meio. Passei aqui dentro de alguns pontos e vou abrir, tá? Deixa eu cortar aqui, que eu deixei ele muito grande. Eu vou abrir ele aqui e fazer a mesma coisa. Vou vir aqui de baixo. Buscar aqui uma das pontas embaixo de outro pontinho, tá? Aqui, como eu disse, gente, cada pessoa arremata do seu jeito. Umas pessoas se adaptam melhor com o fio com agulha de tapeceiro, outras com agulha de crochê. Como os meus pontos são bem apertados, se eu fizer os arremates com a mesma agulha que eu trabalhei... Então, vai ser meio complicado aqui pra fazer os arremates. Então, é perigoso eu estragar o meu trabalho, tá? Então, venho aqui e vou passar ainda dentro de mais alguns aqui. Pronto, gente. Agora, é só cortar também. Viu? Já praticamente aqui escondeu, gente, e não precisa nem de cola. Aí, caso alguém queira pôr a cola, é só vir aqui também com um pinguinho. Cadê? Olha, tá tão escondido que eu até perdi o meu, gente. Aqui. Tá? Então, o que vocês acharam? A videoaula de hoje foi essa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, se chegaram até o que é o final e não se inscreveram, peço, por favor, se inscrevam, gente, e deixem o joinha. Não esqueçam de acompanhar o meu trabalho lá no Instagram, no Facebook, e os links da minha loja, tanto da Shopee como do Elo 7. Caso você tenha interesse em adquirir essa peça, está na loja da Shopee. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!